Fala bem dia pessoal, era pra estar um calor, então 6 graus. Nessa vela manhã, não é meu amor? Não sei se alguém ainda me acompanha no youtube, mas eu continuo postando vídeos pessoal. E eu vou tentar postar mais stories, porque eu vou fazer story vlog, que otimiza meu tempo, é mais rápido, mais eficiente né filha. Hoje a gente abriu o restaurante, fez algumas compras. E aí 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 Como já faz muito tempo que eu não passo story, assim, mostrando a minha vida, é muito estranho pra mim, sabe? Mas tudo aqui que eu tô falando agora parece que eu tô fazendo um almoço, pessoal. E como tem muitas pessoas que não me acompanham, que estão me acompanhando no YouTube e não acompanham no Instagram, essa filmagem, né, tudo isso que eu tô mostrando, serve pro YouTube depois, entendeu? Isso é o lance do story vlog que eu falei ontem. Por isso que eu tô fazendo isso, entendeu? E pra mim, no Instagram, hoje em dia, antigamente quando eu tinha acabado de criar o canal, que eu era mais nova e tudo mais, eu não tinha nenhum trabalho, assim, eu não lidava com nenhum cliente diretamente. Hoje em dia que eu tenho uma vida mais ativa profissionalmente, que eu tenho clientes, pessoas do mundo profissional que me acompanham no Instagram, é um pouco difícil pra mim quebrar essa barreira de voltar a vir aqui e falar, ainda mais... Tudo bem que a maioria deles não me entendem, as pessoas que me acompanham aqui, muitas falam inglês, não falam português, Mas, ainda assim, pra mim é difícil, sabe? De saber que eles tão me assistindo, é um pouco... É... Eu fico um pouco tímida de mostrar o meu dia a dia, mas... Eu continuo ganhando, recebendo dinheiro pelo que eu produzo no YouTube, Então, pra mim, é uma forma de trabalho, eu tenho que me comunicar, faz parte do que eu pratico na internet, é um trabalho, então eu tenho que realmente quebrar essa barreira e continuar a produzir conteúdo pra vocês. Gente, tá pronto, eu tenho aqui batata corada, abobrinha, que eu refoguei no molho da carne de porco, que eu fiz, e arroz. Um prato bem... Bem brasileiro. A gente tava aqui passando um tempo, né filha, e olha só quem que a gente encontrou. O Marlon, o contáguo, o Edgar... Fala oi pessoal! Olá! Ela já vendeu os cavalos com a mamãe. Com a mamãe e com o papai. Tô fumando. E agora, eu retiro o o som faz. E agora, vamos lá, eu o keireiro. Tô fumando. E agora, vamos lá. Obrigado.